Olá, nós estamos aqui hoje para informarmos sobre o relançamento da cartilha da hepatite C, que é de autoria do Grupo Esperança. Esse relançamento se fez necessário por conta das inúmeras mudanças que houveram com relação ao tratamento, principalmente, e também acerca da legislação. Nós vimos realizando há vários anos projetos que contemplam a testagem sorológica, no qual os advogados que foram testados e tiveram diagnóstico de hepatite tiveram oportunidade de fazer um acompanhamento médico e se curar da enfermidade. Então, é muito importante que todas as pessoas saibam de todo o conteúdo dessa cartilha e aprendam as formas de prevenção, o que deve ser feito, como inibir a transmissão, ter a ciência de que, hoje em dia, todos os medicamentos que são disponibilizados são de forma gratuita, o Estado tem fornecido, e a terapia, hoje em dia, tem uma eficácia de mais de 90% de cura nos casos em que a doença ainda não se encontra tão avançada. A hepatite C é uma enfermidade que, no seu estágio inicial, ela não apresenta sintomas. Então, é muito importante que se faça a testagem sorológica, as pessoas que têm mais de 40 anos de idade, porque se você tiver um diagnóstico precoce dessa enfermidade, você tem condições de manter íntegro o seu fígado e de fazer uma terapia extremamente eficiente. Há uns anos atrás, essa terapia, infelizmente, trazia muitos efeitos colaterais e não era tão eficaz. Hoje em dia, nós temos o júbilo de termos uma terapia extremamente eficiente. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade de agradecer a Guilherme, que patrocinou a edição de 5 mil exemplares dessa cartilha, que está sendo disponibilizada na OAB e também no Grupo Esperança. Essa cartilha é de extrema importância porque ela traz todas as formas de transmissão e, por consequência, as pessoas que a ela têm acesso podem se proteger. E também saber quais são todas as etapas e os exames que são necessários para que ela possa ter um diagnóstico eficiente e, assim, saber a terapia mais eficaz. Nós temos aqui a legislação aplicável aos portadores de hepatite C, inclusive os casos de isenção de imposto de renda para os aposentados que tenham hepatopatia grave. E, nesse mês de julho, principalmente, nós estamos comemorando o Júlio Amarelo, que teve Santos como a primeira cidade do país que contemplou o Júlio Amarelo. Apesar de nós não podermos fazer a testagem sorológica esse ano por causa da pandemia, várias ações serão promovidas pela OAB de Santos, que é a iluminação da fachada na cor amarela. Essa cartilha está disponibilizada no site para download e a Comissão de Saúde está plenamente apta a dar quaisquer tipos de informações atinentes à hepatite C, assim como o Grupo Esperança. Nós agradecemos imensamente a diretoria que tem nos dado todo o apoio para quaisquer projetos que nós temos ideia em realizar, assim como o Grupo Esperança, que é o autor da cartilha, e a Guilead, que patrocinou e tornou viável a disponibilização dessa cartilha impressa. Nós agradecemos imensamente. Tenham um bom dia.